Agora, como será para aquela vida estar sentindo aquela força dentro dela, acontecendo constantemente? Como será que a vida percebe, vivencia, instancia e sustenta a experiência interna daquela postura? Então, toda postura que é observada, ela está sendo vivida internamente. Como que ela está sendo vivida internamente? A gente costuma não apreciar isso. É muito doido a nossa condição de vida da nossa sociedade atual. A gente costuma estar muito distanciado das sensações internas sobre a nossa própria postura. A nossa postura está sendo vivida internamente por nós mesmos, que a gente não reconhece internamente. Muitas vezes a gente se olha no espelho para se reconhecer, porque a gente não se reconhece internamente. Embora, olha que doideira, a gente esteja vivendo inevitavelmente os sentimentos que sustentam aquela postura. Mas a gente pode não ter consciência de que eles estão ocorrendo. Por exemplo, um elemento super importante da sua postura são as suas costelas. Você sabe o que está acontecendo com as suas costelas agora? Não. Não. Suas costelas mais na frente, mais do lado, atrás. As costelas ficam bem aqui perto do pescoço. Tipo um colar, as costelas. O que está acontecendo? Você não sabe. Quem que regula o que está acontecendo nas suas costelas? A sua postura. Mas não como uma coisa. Ela é um processo. Para a sua respiração acontecer, as costelas se movem. Então, quem que controla as costelas? A sua postura. Então, a respiração acontece dentro da sua postura. E ela não ocorre como se fosse uma máquina que induziram a gente a pensar que o corpo é uma maquininha que faz a sua fisiologia automática. Não. E aí, esse é o ponto que eu quero destacar. A fisiologia do corpo, assim como a postura, assim como o metabolismo, assim como tudo, a regência, a orquestração, do organismo inteiro, em todas as suas dimensões, isso não é feito de modo mecânico, automático e pré-definido. Essa complexidade é muito dinâmica e viva. E ela é feita por muitos tipos de inteligências instintivas. São instintos inteligentes. Eles criam respostas novas. Eles aprendem. Agora, o que acontece? Esses instintos estão diretamente ligados ao sentimento interno da postura. Então, eu falei que a postura tem esses dois olhares. Você pode olhar do jeito externo e você pode olhar ela do jeito interno. Eu falei que a gente não tem consciência dos processos internos. A gente pode ter, mas a maior parte a gente não tem dos processos internos da consciência. Agora, as inteligências internas do movimento precisam estar e estão totalmente ligadas ao teu sentimento interno da postura. Não o teu sentimento que eu vejo da Maria, da Adélia, da Rita, da Márcia. É o teu sentimento, mas você não saberia nem dizer que ele está lá. Mas é um tipo de sentimento que as inteligências do movimento, os instintos do movimento, estão totalmente ligados a esse sentimento. Então, qualquer sentimentozinho que tenha, essas inteligências percebem. Elas não só percebem, elas respondem imediatamente ao mundo interno das sensações. Então, olha lá. Eu falei que a gente não tem consciência desses processos da postura. E é bom isso. Isso não é ruim. E que tem os sentimentos que estão sustentando essa postura. Sentimentos, sensações, as palavras não são precisas. Se vocês forem estudar, tem cada linha, fala um jeito de palavras, não se apega tanto às palavras. Mas tem sensações, sentimentos, impressões, percepções de vários níveis que sustentam a postura. A postura não está definida como estátua. O que sustenta ela são essas impressões, sensações, às vezes mais difusas, às vezes bem confusas, às vezes mais claras, e tudo misturado, de vários tipos. É esse tecido de sensações vividas é o que sustenta a postura. E que a gente pode observar a postura do modo externo. Agora, o que sustenta mesmo são essas sensações internas. O que acontece é que a gente foi treinado a não reconhecer essas sensações internas. Só que são essas sensações que são a língua dos instintos do movimento, dos instintos posturais. Eles falam no idioma das sensações. Eles não falam em português. Eles não falam em português. Se você, Feldenkrais, por exemplo, a gente trabalha também com o toque. A gente conversa com esses instintos do movimento pela sensação direta do toque, sem passar pela palavra. Se eu for para o norte da Finlândia, falar com um hinduí, dentro de um iglu, eu vou poder, tocando na pessoa, conversar na língua das sensações, com os instintos que controlam a postura da pessoa. Na língua das sensações. Mesma coisa se eu for na África, mesma coisa se eu for na metrópola de qualquer cidade. Os nossos corpos falam a língua das sensações internas. Alguns chamam isso de propriocepção, alguns chamam isso de simestesia, e a gente pode dar vários nomes. Mas é uma linguagem complexa, rica, incrível, porque os nossos corpos falam isso. A gente pode falar direto pelo toque com essas sensações. Por meio dessas sensações, a gente pode falar com as inteligências que regulam o movimento e a postura. Agora, e eu não vou estar tocando vocês hoje, nem a Val, nem outros que estão por aqui. Como é que você vai tocar as tuas inteligências de movimento que controlam o seu corpo? Você vai tocar pelas tuas sensações. O intermediário entre essa sua camada consciente, que você pode falar, que você acha que você é, etc, etc. O intermediário entre essa porção mais consciente e os instintos que fazem o seu corpo existir, seus órgãos, o metabolismo do teu movimento é algo visceralmente biológico e muito diferente da sua ideia consciente sobre você mesmo. Aponte esse diálogo se dar nas tuas sensações. Então, a gente vai, eu vou conduzir um processo de sensações agora para você, por meio da sua exploração e das suas sensações, você vai conversar, não verbalmente, você vai conversar com as sensações, com esses processos instintivos que regulam o teu corpo. Cada vértebra, cada músculo, agora mesmo, para você estar aí, eles estão tendo que fazer muita coisa. E aí, então, eu vou conduzir movimentos que não são exercícios, então, você não precisa se esforçar para fazer, não tem certo e errado, a ideia não é você repetir um movimento como um exercício. Eu vou conduzir um processo para você reconhecer sensações. esse é o objetivo. Então, não é que você faça movimentos para mover a sua postura, vai ser você reconhecer sensações que você vai estar vivendo. E é só isso que você vai fazer. E o que eu estou dizendo é que quando você reconhece essas sensações, seu corpo vai fazer coisas. Ele vai fazer coisas, que é o que a gente chama da regulação espontânea, do alinhamento espontâneo, ele vai fazer coisas. Você vai só reconhecer o que essa inteligência vai fazer sozinha, espontaneamente. Mas como é que ela vai fazer? Se você... Você vai dar para ela algum estímulo para ela se reorganizar. E esse estímulo é a tua sensação. Então, olha só. O estímulo para os instintos do seu movimento são as tuas sensações. Eu vou conduzir as sensações para você estimular o seu corpo vivo a fazer coisas. E aí, depois, você para e vê o que acontece. Ele pode falar qualquer coisa. Você pode ter qualquer tipo de... Você pode perceber qualquer tipo de reorganização do corpo. Eu vou dar algumas dicas para você perceber, mas você pode perceber qualquer outra coisa. Então, vamos lá. E aí, depois... Obrigado.